Tem mamãe, tem mamãe, tem neném, tem mamadeira. Karim, Karim, primeiro Karim. Dá mamadeira aí. Mamãe, Karim, mamãe. Toma, toma bebê. Toma, toma bebê, mamãe. Deixa eu fazer, prova. Prova, deixa eu fazer. Tá bom. Prova, mamãe, não me dá, toma bebê. Tá bom, tá bom. Tá bom. Vai, amor. Que é a manhã? Som daqui de feio.